O site Pleno News destaca Bob Jeff está solto Alexandre de Moraes manda Roberto Jefferson para a prisão domiciliar Confira essa história O ministro Alexandre de Moraes decidiu converter nesta segunda-feira dia 24 de janeiro a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson para a prisão domiciliar O político passará a cumprir pena em sua casa na cidade de Comendador Levi Gasparin no Rio de Janeiro Moraes levou em consideração um pedido da defesa do presidente de honra do PTB que alegou que ele corria risco de morte se fosse mantido encarcerado Jefferson sofre de diversos problemas de saúde que exigem tratamento especializado No último dia 18 o ministro já havia autorizado que o político fosse internado em um hospital particular da capital fluminense seja novamente bem-vindo Bob Jeff aqui